Olá galera, meu nome é Valdo Fernandes, do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, fiz esse vídeo rapidinho, tá? Pra mim está mostrando pra vocês aí, este lindo canário, vermelho mosaico, que eu adquiri de um amigo meu, criador e estou muito feliz, então fiz esse vídeo rapidinho mesmo, só pra dividir com vocês essa minha felicidade, tá bom? Como eu sempre faço, eu gosto de estar dividindo o meu manejo, né? Passando pra vocês aí o meu dia a dia, então eu adquiri este canário, estou feliz e queria mostrar pra vocês. É um lindo canário, tem uma fêmea ali já preparada pra ele, uma fêmea vermelha mosaico, vou estar juntando o casal em breve, tá? Fazendo aquele processo de aproximação e está juntando este canário, beleza? Eu já adquiri ele, ele já tinha sido vermifugado, só faltava fornecer ali uma vitamina. Então eu coloquei aqui um vitagold potenciado pra dar uma esquentadinha nele, dar uma turbinadinha nele e a alimentação dele, né? É a mesma que eu sempre falo. Mistura de semente, grite mineral, né? E a farinhada, beleza gente? Então é isso aí, videozinho rápido, tá? Só pra mostrar pra vocês aí, esta preciosidade. Muito obrigado gente, se vocês gostaram deste vídeo, dê um like aí pra mim, se inscrevam no meu canal. Um abração, viu gente? Deus abençoe vocês aí. Até mais, tenha um ótimo dia.